Caminhão carregado de suzeiro aqui do Corrego da Miquelina, aqui do tanque E ali, o pessoal também está ali fazendo, a gente vai retirar agora Ali a retirada do material do Corrego Vamos lá, Manu Hoje dia 21, estamos aqui no tanque com o nosso amigo Daniel Vamos acompanhar a limpeza do Corrego, né Daniel? Isso aí, é verdade Eles estão limpando bonitinho lá? Estão limpando tudo bonitinho, vamos que vamos, vamos nessa É nóis, vamos lá A gente vai acompanhar isso até o final, rapaz A limpeza do Corrego tem que existir E de preferência vem aqui a moradia pessoal Estamos aqui fazendo trabalho de acompanhamento e limpeza do Corrego, Manu Caraca, maluco Caraca, maluco Quando vocês vão até lá, não está lá mais longe Está cruel, está cruel, né, cara? Está cruel, né? Tudo bom? Está cruel, Manu Vai demorar um pouco ainda, hein? Vai até liberar tudo aqui É, ó Prefeitura em ação aqui no comunidade do tanque, rapaz Estamos aqui acompanhando o trabalho da Prefeitura Vamos acompanhar até o final, rapaz Esse trabalho Está sendo árduo aqui Vamos lá, Manu Vamos lá Rapaz E aí, Daniel? Aqui está cruel, né, Lourival? Aqui só Deus na causa, hein? Só Deus na causa, hein? Só Deus na causa e o prefeito junto com nós, hein? Sem ele a gente tem Então, aqui tem uma verba, segundo falar, tem uma verba destinada aqui Para essa área aqui, para a moradia de vocês É, né? A gente está esperando essa moradia, né? Então, eu não sei como é que vai ser o processo Mas fica de olho, porque na hora H Eles vão fazer toda a parte aqui de Identificação, de assinatura, pessoal Para o pessoal ter direito a A moradia A moradia e aos, né? É isso mesmo, né? A bônus da presidência Para morar aqui é difícil, porque criança é complicado Então, e aquele rio ali Então, é isso aí, mano Aqui Finalizando aqui, a gente fez esse trabalho aqui Prefeito A gente está perguntando para você Quando é que a gente vai ter a obra aqui do Riastro Machados Que a gente já está aguardando aqui a licitação Mas aqui é moradia A gente é que aqui faça trabalho sério Focado E com foco, literalmente Na dignidade É isso aí Dê um like nesse vídeo Juntos É nóis